Não haverá uma terceira G mundial para haver acordo de paz. Eles vão tirar a mão do botão antes do caos total. Não haverá uma terceira G mundial antes do arrebatamento. Não haverá. Então, veja, o Gutierrez acabou de falar, acabou de falar sobre a questão da desigualdade, aí vem a questão da fome, aí nós temos a questão migratória, vai haver um caos por uma crise mundial, que vai gerar um caos social, mas não uma guerra mundial. A guerra mundial, a G mundial, ela está ligada com o cavaleiro e o cavalo vermelho. A igreja não estará mais aqui. Não estará mais aqui. No Apocalipse, a igreja é tirada do capítulo 2, do capítulo 4. Do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 19, você não vê a igreja na Terra. Você não tem ação de igreja na Terra. Você não vê a igreja trabalhando na Terra. Capítulo 4 e 5 é a visão do trono. Capítulo 6 vem os sete estelos e aí começa o desenrolar das chagas. Nas chagas do Apocalipse. Agora, irmãos, olha isso daqui. A Arábia Saudita exige a criação de um Estado palestino para o acordo de paz com Israel. A Arábia Saudita disse nesta terça-feira que não estabelecerá laços diplomáticos com Israel sem a criação de um Estado palestino independente. Não haverá relações diplomáticas com Israel a menos que o Estado palestino independente seja reconhecido nas fronteiras de 1967, tendo Jerusalém Oriental como sua capital e que a agressão israelense na faixa de Gaza cesse. Disse em um comunicado o Ministério de Relações Exteriores Saudita. O Ministério também disse que a normalização dependia da retirada das chagas de Israel de Gaza A declaração foi feita depois que o ministério da voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que a administração dos Estados Unidos recebeu um feedback positivo de que a Arábia Saudita e Israel estão dispostos a continuar a ter discussões de normalização. O secretário do Estado dos Estados Unidos disse anteriormente que a normalização da Arábia Saudita e Israel produziria imensos benefícios e que viriam para todos os institutos com a maior integração de Israel na região. O Ministério também apelou aos membros permanentes o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para acelerarem o reconhecimento do Estado palestino, para que o povo palestino possa obter os seus direitos legítimos e para uma paz abrangente. Israel lançou uma ofensiva penal na região. Depois do dia 7 de outubro do ano passado, 20.580 pessoas morreram da Palestina. Eles feriram 66.978 pessoas, enquanto se acredita que cerca de 1.200 israelitas tenham sido mortos no ataque do Hamas. A ofensiva excelência deixou 85% da população de gases negros locada internamente em caixões de água e alimentos. Água potável e medicamentos, enquanto 60% da infraestrutura do enclave foram danificados. Irmãos, a Arábia Saudita tem um papel fundamental no BRICS. No BRICS. E a Arábia Saudita, bem dizer, comprou a Jordânia. E quem cuida dos templos sagrados do islamismo, como o Meca, como a mesquita de Omar, como aquele templo aonde aonde eles dizem que Malmé foi assunto ao céu, assunto ao céu, a Arábia Saudita está tomando os templos sagrados. E a Arábia Saudita, tomando os locais sagrados do Islã, tem autonomia para liberar a construção do terceiro templo. E desde o início desses ataques, desses ataques, lá em Israel, eu falei que ele culminaria na construção do terceiro templo e de uma falsa paz, e da construção do Estado Palestino. do Estado Palestino. E veja que a Arábia de Kruster já tem o modelo, já tem o modelo desse Estado Palestino com infraestrutura, com gás, com tecnologia, com empresas. não vai ser um Estado Palestino pobre, não vai ser um Estado Palestino miserável, mas Israel vai liberar, junto com os Estados Unidos e a Arábia Saudita, para que esse Estado, esse Estado Palestino, tenha a parte oriental do Jerusalém como sua capital, e nós vamos ver novamente, é incrível, ver Exaú e Jacó dando a bunda. Falou muito bem sobre isso, foi o pastor Arou, que fez a live conosco, falando sobre quando Jacó passou o Val de Jaboque, depois do encontro com Deus, ele vai presentear Exaú para aplacar a ira de Exaú, para aplacar a ira de Exaú. E sabe o que acontece? Novamente, Israel vai ceder muita coisa para aplacar a ira de seus adversários, mas o acordo é para que o templo de Salomão seja erguido. E eu vou dizer para vocês, eu vou convidar o pastor Arou para nós fazermos o palácio, eu vou dizer para vocês, irmão, e eu vou repetir, Jesus não falou de uma terceira guerra mundial antes. Eu li o texto, irmão, eu li. Jesus não falou de uma terceira guerra mundial antes do arrebatamento. Jesus não falou. Jesus falou que nós ouvimos de guerras e de rumores. Jesus não falou de uma terceira guerra mundial. Jesus falou de guerras, plural, e rumores de guerra. E o que mais nós estamos vivenciando agora, nesse exato momento, nesse exato momento, o que é mais que nós estamos vivenciando agora? Nós estamos vendo G e rumores de G. Eu quero pedir aos irmãos que estão conosco lá no Instagram, eu vou encerrar a live no Instagram agora, para vocês virem para o YouTube e para o Facebook, o PR Carlos Cardoso, ou missionária Raquel Cardoso. Vá lá, porque eu vou encerrar a live aqui no Instagram, é muito bom ter vocês aqui, mas venha correndo para o Carlos Cardoso Apocalipse na veia missionária Raquel Cardoso e lá no Facebook, PR Carlos Cardoso. Amém? Glória a Deus. Eu encerrei lá, porque eu acho que está travando muito. Então, assim, se você for analisar a Primeira Guerra Mundial, morreu 14 milhões de pessoas, Segunda Guerra Mundial, alguns dizem 40, outros dizem 50. Milhões de pessoas. Então, nós já tivemos duas G-Mundial, e eu vou repetir, uma matou 14 milhões de pessoas, a Segunda G-Mundial matou, matou, alguns dizem 40, outros dizem 50 milhões de pessoas. Foi na Segunda G-Mundial que 6 milhões de judeus, foram mortos por Hitler. Então, se você for analisar a Primeira e a Segunda G-Mundial com o que nós estamos vivendo agora, essas tensões, tensões, o que nós estamos vivendo agora, agora, diante do que já aconteceu na Ucrânia, do que está acontecendo entre Israel. Veja, em Israel não morreu 30 mil pessoas, é muita gente, 30 mil pessoas, é muita gente. mas não se compara o que aconteceu na Primeira e na Segunda G-Mundial. E a Primeira e a Segunda G-Mundial, também muita gente acha, que foi mundial, e não foi, não foi todos os países do mundo que participaram. Então, eu digo para vocês, eu digo para vocês, que, se você for analisar pelo que nós já passamos, de 1914 a 1918, e do que nós passamos até 1945, não se compara com o que nós estamos vivendo agora. Ou eu estou errado? Alguém quer me corrigir aqui, dizendo que eu estou errado? Agora, com as armas que eles tinham, com as armas que eles tinham, olha só, com as armas que eles tinham, eles mataram mais de 40 milhões de pessoas. Com as armas que eles tinham, eles mataram mais de 40 milhões de pessoas. Com as armas que nós temos hoje, nós aí vamos ultrapassar a morte de bilhões de pessoas. Então, agora, eu não consigo ver uma guerra numa amplitude de morte de bilhões de pessoas antes do arrebatamento da igreja. É por isso que uma G-Mundial, hoje, ela está totalmente ligada a Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, 3 e 4. Cavaleiro do cavalo vermelho. Então, veja bem, no Apocalipse 6, a igreja não está mais na terra. A igreja estará na glória. Então, o que nós estamos vendo, pastor Carlos? O que nós estamos vendo é o sermão profético. Guerras e rumores e guerra. Nação contra nação e reino contra reino. Agora, veja que Jesus foi muito claro. Ainda não é o fim. Então, nós estamos vendo o cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia. É isso que nós estamos vendo. É o cumprimento das profecias. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente achando já que nós vamos viver a terceira G mundial por esses dias. E não haverá terceira G mundial por esses dias. Não haverá. Não haverá. Não haverá. Não haverá. Terceira G mundial por esses dias. E eu estou falando pela palavra de Deus. Agora, uma crise mundial que vai gerar um caos social, nós teremos que vai trazer aquele que vai solucionar solucionar o caos social. Que vai trazer soluções para a crise financeira. Crise financeira sobre a crise social, a questão de fome. Esse vai comover o mundo e vai trazer soluções planetárias. Eu já vi, irmão Minos. Eu já vi. e se a gente pegar os discursos, o que falar, John Biden falou, né, sobre o apocalipse. Vladimir Putin já falou sobre o apocalipse. Eles já falaram até sobre os quatro cavaleiros do apocalipse. Eles têm os aviões do juízo final. Então, assim, tudo que está sendo preparado, está sendo preparado para o apocalipse. é o apocalipse que vai acontecer, é, mas a igreja estará na glória. 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 em nome de Jesus. Pegue essa palavra. Irmãos, eu tenho outra matéria, né? Muito interessante. muito interessante, porque eu vou mudar o assunto agora.